Música Fala gurizada, beleza? Estamos aqui de novo em Leighton Lake Para dar a continuar de as missões, temos uma missão principal da Fiona Voales Voales, noitada com os cães, que tem o objetivo, vá para o lago Leviathan Abate e recolha dois coiotes à noite, perto do lago Leviathan Uma secundária do Dock, Dock 6, que tem o objetivo da missão Abate e recolha dois ursos com fuzil calibre 270 e obtém um bônus de abate rápido de 100 Uma da Emily Connors, Connors 2, que tem o objetivo, vá para a Norden Tire foto de dois viados Roosevelt diferente Mais uma missão da Fiona Voales, Voales 6 Abate e recolha dois coiotes fêmeas com revolver Magnum .357 Uma missão secundária do Paul Beatty, Beatty 8, que tem o objetivo, abate e recolha um alce dentro de uma guarita de caça à noite Uma missão do Richard Hope, Hope 9, que tem o objetivo, abate e recolha um veado calda preta a uma distância máxima de 30 metros à noite com revolver Magnum .44 Mais uma secundária do Dock, Dock 16, que tem o objetivo, vá para o distrito do lago, abate e recolha três espécies diferentes com uma distância máxima de 30 metros com uma arma curta O inventário eu vou estar levando a .270 Stardivarius Rangemaster .338 Championship Rangers .243 .44 Gaúcho Magnum Focoso .357 Munição Projétil .243 com ponta de polímero, para a classe 2A6 Projétil .270 com ponta de polímero, para a classe 4A8 Projétil Magnum .338 de ponta macia, de classe 7A9 Projétil .357 jaquetado com ponta oca, para a classe 2A6 E um Projétil .44 jaquetado de ponta oca, de classe 3A8 Chamariz Vou estar levando o Chamariz de Ronco de Veado Chamariz de Branido de Veado Chamariz de Predador de Servo Jovem Perigo E o Chamariz de Predador de Lebre E o Binóculo Vantagem 8x42 Então vamos iniciar por essa daqui Vai tentar aproveitar e fazer essa secundária dela Se estiver muito longe, daí eu vou usar a .243 Deixa eu dar uma olhadinha no mapa Beleza Então quando eu avistar algum coiote, daí eu retorno Então já estamos próximo ao nosso primeiro coiote Já estou ouvindo passos dele Já estou ouvindo passos dele Agora o Pepe não vai achar onde ele está Agora o Pepe não vai achar onde ele está Está bem na minha frente É, realmente estava bem na minha frente Ah, lá vai ele Não vai achar onde ele está Que balaço, hein? Show Isso aí Um de dois Agora vamos encontrar o próximo Vou indo em direção ao lago Temos calda preta aqui Pra missão do Hope 9 Já deitou bonito Isso aí 19 metros, tá ótimo A missão dele era até 30 metros Olha só Mais uma pra conta Mais uma missão disponível Hope 10 Que tem objetivo Vá para o distrito do lago Abate e recolha um veado calda preta Usando uma arma diferente Para cada um Então o colhotezinho aqui Acho que já cantou aqui do lado Então vamos tentar Chamar a atenção dele pra cá Tá aí nosso segundo coiote Esperar visualizar ele de novo Esperar visualizar ele de novo Aqui está ele Foi Foi Vamos lá recolher Que os velhos calda preto saem correndo Sai Que os velhos calda preto saem correndo Que os velhos calda preto saem correndo Que os velhos calda preto saem correndo Temos duas missões disponíveis Uma do Hope E uma do Tramfime Uma do Do Hope é Hope Pai Urso Doente Vá para o lago Superior E uma do Tramfime O retorno do Homem Urso Que tem objetivo Vá para os pântanos Do lago Superior Tire uma foto Do Mr. Black Então vamos Fazer essa aqui Do Tramfime Vamos ver no mapa Beleza Então quando eu avistar o Objetivo Daí eu retorno Então está aí o Mr. Black Missão também atualizou A do Hope Tem agora como objetivo Abata o Urso Doente Beleza Ele está calmo Vamos se aproximar A parte mais fácil Vai ser para bater ele E o bom que a missão Já tem essa marcação Daí não precisa Ficar procurando Urso Na região Beleza Beleza Contou a missão Agora vamos Abatê-lo Só vamos Localizar Onde ele foi A lá está aí Beleza Tombo Vamos lá então Recolher o Mr. Black Tá aí Tá aí o bichão Beleza Aí sim Ó Ana Pontinhos Pumão Show de bola Vamos taxismerdizar ele Mas deu ali Show de bola É o seguinte Ou vocês podem Vocês podem simplesmente Quando avistar ele Ir para essa plataforma De caça E abater A missão vai ser cumprida Porque tanto o Tramfarm E quanto o Hope Estão procurando o mesmo Urso Então vamos lá para as missões Tem mais três missões aqui Primária Uma da Fiona Voales Amy Connors E do Paul Beire Da Fiona Voales É Voales A caçada silenciosa Que tem objetivo Vá para Belmont Abater e recolha Dois coiotes Com arco Connors Apagando o incêndio Que tem objetivo Vá para a origem Da coluna de fumaça No lago superior E Beire A rota Circular Que tem objetivo Abata um alce No pico de Higton Abata um veado Roosevelt No cume norte Abata um coiote No cume sul Abata um urso Na depressão Leiton Abata um veado Calda preta No distrito do lago Então é isso aí Vamos ver Acho que dá para fazer Essa aqui da Voales Que eu acho que é A mais chatinha Abater dois coiotes Fêmeas Com o revolver Magnum 357 Então Assim que eu me aproximar Do objetivo Daí eu retorno Segurizado Nosso primeiro coiote Já está atenta E já foi também Beleza Isso aí Um de dois Então partiu Para a próxima Aí o nosso coiote Aí Aí foi Ladiou Porque pegou Rapaz Que susto Que bicho Pegou bem Só escutando Os passinhos Aí já está Ela ali na frente Aí Aí que belezura Show de bola Vamos aceitar Isso aí Mais uma Para a conta Vamos ver Vê que ficou disponível Aqui Voal é 7 Vá para o lago Belmont Abate e recolha Dois coiotes Com disparo no coração Ok Beleza Então para finalizar o vídeo Eu vou fazer essa aqui Dock 6 Para abater e recolher Dois ursos negros Com fuzil calibre 270 E obtém um bônus Abate rápido De 100 Vou vir aqui no mapa Show de bola Então vou dar um rolê Por aqui Talvez já encontre Alguns ursos Moscando Então assim que eu encontrar eles Eu retorno novamente Aí gurizada Acabei de avistar um urso Tentar me aproximar Um pouco mais Para ter uma visão Vou marcar ele Para ficar mais fácil Vamos Spot Isso Tudo 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 Vou ver se já não tem mais um na volta Aqui Tudo 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 Tá indo Nosso ursinho Aí Olha só Vem no coração Isso aí Vamos Aceitar Eita Beleza Isso aí Um de dois Vamos ver Se a gente encontra mais um por aqui Não demorou muito Já avistei um Um urso Tá meio Alerta Uhul Já foi Olha só É isso aí Vamos aceitar Isso aí Mais uma Para a conta Então para fazer a missão do Dock 6 Vocês vão ter que dar um tiro bem caprichado Atirou O urso vai ter que lamber o chão Para fazer a missão da Voile 6 Tem que matar dois Coyote Fêmeas com o Focoso Dá para procurar nessa área aqui Por volta das 7h30 às 11h30 Tem bastante Coyote nessa região Então é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Até a próxima Falou Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto